Ah não, eu disse que... Vai, 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 eu já liguei É, não é uma foto É um vídeo Olha, olha Oi pessoal Isso é a caneda Oi pessoal Oi pessoal Sou banheiro O que o papai está fazendo O que o humor é? Isso é a célula brincando Oi pessoal Oi pessoal Isso é a mamãe doblando roupinha A gente nem está ajudando ela E os séries dela Oi pessoal Ei, essa é a minha bota Eu não filme a minha bota A senhora está tão grande A senhora não vem A senhora não vem tão perto A senhora está ajudando Um monte de bota Uma menina, dois da mamãe Dois papai Três papai Sim Ele tem a marrom O sapato dele normal E a preta Ah mãe, desligou Eu não vou colocar A senhora é importante Ah, não é, é, é A senhora não vem É, ela é, ela é... Ela é, ela é... Ela é, ela é... Ela é, ela é... Ela é... Ela é, ela é... Ela é, ela é... Olha, comida espelha, roupa nossa. Obrigado.